Bom, imprensa, Folha de São Paulo e várias, comandante da PM diz que número de policiais é insuficiente para proteger toda a população, isso sai nos jornais constantemente, só peguei um dos artigos para falar sobre aquela questão que a gente colocou, você cidadão tem que saber se proteger, saber se proteger não significa fazer justiça com as próprias mãos, é saber cuidar do seu corpo, da sua integridade física, não se envolver em situações de risco, claro, é utilizar da segurança privada que você pode fazer, saber, entender o que é a segurança da sua casa, dos seus entes familiares, se você vai ou não comprar uma arma ou qualquer coisa assim, isso é uma decisão particular de cada um, até acho que a gente não pode pensar na questão minha arma, minha vida, como fazendo uma brincadeira aí com minha casa, minha vida, acho que a coisa não funciona assim, funciona você entender, saber o que é conflito, saber o que é luta, saber um mínimo possível de conhecimento para você poder saber evitar uma situação e não confrontar uma situação, e na inevitabilidade do confronto, ter meios, ferramentas e condições para saber e poder sobreviver e ser você que vai contar a história, afinal de contas a legítima defesa é um direito do cidadão, ok, então aqui nesse canal a gente não prega que você tem que ser um justiceiro, sair fazendo coisas com as outras pessoas e tomar a justiça e a vingança com as próprias mãos, pelo contrário, somos cristãos, a vingança pertence ao senhor e nós temos leis, porém são leis falhas que muitas vezes até a polícia chegar você e sua família já está dizimado, então o que você tem que fazer? o cidadão de bem, a cidadã de bem tem que saber se proteger, simples assim, é uma situação que saber se proteger não significa reagir, não é pregar a reação, é pregar atitudes que evitem que você tenha que ter uma reação, então essa reação que a pessoa tem que ter, é a de efetuar atitudes de segurança, ao entrar em casa, sair de casa, saber o básico pelo menos de uma defesa pessoal para poder conseguir um momento para fugir e evadir de uma situação, evitar que sua casa seja invadida, esse tipo de coisa, criar um álamo de segurança caso sua casa for invadida de saber o que fazer e como proceder e isso envolve, obviamente, saber usar algum tipo de instrumento de armamento, seja ele moderno ou antigo, para poder ter uma situação, um quebra galho, vamos dizer assim, como algumas pessoas vão falar, e outras adequadas, então é claro, a situação mais adequada à segurança é eu ter acesso à arma de fogo, ou a me equiparar com a ameaça, mas se eu não tenho essa situação, primeiro, armas não são baratas, elas não são fáceis, às vezes eu tenho que saber me virar com o que eu tenho à mão, então você sabe usar um bastão, sabe usar uma faca, sabe usar uma pedra para atingir o oponente, caso você esteja numa situação difícil, e não tenha as suas mãos acesso a outra coisa melhor, então a defesa pessoal parte a partir desse princípio, e aí tem que ser estudado com muita seriedade e com muito afinco para você poder ser eficaz e contar a história, isso é o mais importante.